Agora vamos lá, Thaís vai dar outras dicas de como usar tiaras com looks mais casuais, tá? Ela falou da linha romântica, agora o casual, vamos lá. E agora eu vou dar uma dica pra você que é combinar uma diadema com um look mais casual, que é aquele look elegante, confortável, que você pode sair pra jantar, pra um almoço. Então quais são as peças que vão ficar ótimas com esse tipo de look? Uma peça que tenha um pouco de brilho, seja larga, mas baixa, que não tenha tanta altura, que não vai te deixar com cara de tão arrumada e que traga um pouco de cor pro seu look. Uma diadema com pedras naturais, essa é de lápis lazuli, muito legal e combina com quase todas as cores. Ó, dica rapidinha, mas você viu, né? Então se você quer mais casual, as mais baixinhas. Aí uma coisa que eu aprendi é que a gente não deve fazer topete, ela falou que topete envelhece, que quando a gente vai pôr a diadema, a gente deixa o cabelinho baixo, assim, aí coloca a diadema, igual eu tava usando esses dias, né? E aí fica mais bonito, fica mais jovem. Boa dica, né? A gente quer ficar jovem, né?